O jornalista Luiz Solano, conhecido como o repórter do Planalto, será homenageado neste sábado, dia 30 de julho em Brasília, e uma grande festa no Hotel Kubitschek Plaza, patrocinada pela Academia Brasileira de Ciência, Artes, Literatura e História. Luiz Solano vai ocupar a cadeira de número 30, e que tem como patrono o Papa João Paulo II. A cerimônia vai reunir o mundo social, político, cultural e intelectual da capital federal. Filho de Abaitetuba, no estado do Pará, Luiz Solano continua brilhando no mundo onde atua que é o jornalismo. Parabéns, Luiz Solano, e receba o abraço de todos os seus amigos do Pará, de Brasília e aqui do Face. Um forte abraço de seu amigo, Otaciano. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri